Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pois tenho seguido os caminhos do Senhor, não me tenho afastado do meu Deus. Tenho ante os olhos todas as suas leis, não afasto de mim seus preceitos. É o caminho que nós devemos percorrer, um caminho para a eternidade, um caminho de fazer a vontade de Deus sempre. Não é assim que a gente reza no Pai Nosso? Quantas vezes a gente reza o Pai Nosso e não sabe que está rezando ou não se lembra daquilo que está rezando. Nós estamos rezando pedindo que Deus faça a vontade dele. E quantas vezes a gente briga com Deus, desejando que ele faça, não a vontade dele, mas faça a minha vontade. Então não dá para rezar o Pai Nosso desse jeito. É melhor não rezar então. Mas brincadeiras à parte, nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos rezando, daquilo que nós estamos falando com Deus. E nós devemos fazer este caminho. Como filho pródigo, primeiro ele fez um caminho de se afastar de Deus, de afastar do Pai. E depois ele fez um caminho de retorno. Ele fez um caminho e ali ele foi acolhido pelo Pai, foi abraçado pelo Pai. Nós estamos e temos feito um caminho. Você tem feito um caminho de conversão. Será que eu estou fazendo um caminho de conversão? Como sacerdote, você como leigo, como leiga, como casado, como casada, como filho, como alguém que está na faculdade, um estudante, que caminho você tem feito? Aposentado, melhor idade. Que caminho eu tenho feito? Que caminho você tem feito? O salmista nos orienta e diz que ele tem seguido os caminhos do Senhor. Não me afasto, não tenho me afastado do meu Deus. Não se afaste mesmo, irmão, irmã de Deus. O Pai deseja que você continue com Ele. E mesmo não estando ali, sendo vigiado pelo Pai, como crianças, que muitas vezes os pais fazem esta experiência, ou aqueles que cuidam, não é? Ah, eu tenho que ficar de olho no meu filho, porque senão ele vai colocar o dedo ali na tomada, porque senão ele vai colocar a mão ali no fogão, no fogo, senão ele vai mexer nisso, vai mexer naquilo. E o pai, geralmente, a mãe, fica ali de olho naquilo que a criança está fazendo. Mas é claro, nós crescemos. Irmãos, nós precisamos ter um coração de criança, a pureza da criança, a liberdade da criança, a sinceridade de uma criança. Mas precisamos ser também adultos na fé, maduros na nossa caminhada com Deus. E a maturidade, e aí quando nós crescemos, e aí nós fazemos essa experiência, o pai não fica mais ali em volta o tempo todo, a mãe não fica mais ali, ah, meu filho, não faça isso, não faça aquilo. E nem o pai do céu faz isso conosco. Quando nós crescemos, que nós tenhamos a consciência de que o pai nos vê, de que o pai deseja sempre que a gente trilhe um bom caminho. O pai não precisa ficar de olho, ou não precisa vir aquela voz sempre do céu, faça isso, faça aquilo. Não, isso não vai acontecer. Mas se você caminha com Deus, se você medita a palavra de Deus, quando se apresentar em situações difíceis, você vai verificar, Deus está me chamando aqui, Deus está me orientando aqui. Então, não tenha medo de se permitir saber que Deus está olhando para você. Mas é claro que Ele não está olhando, e não está olhando ali querendo te punir, não. Mas Ele olha para você e olha para mim, desejando o meu bem e o seu bem. Como é bom saber que o pai e a mãe cuidam da gente. Como é bom saber, principalmente quando éramos ali crianças, que o pai e a mãe iriam nos proteger e nada de mal nos aconteceria. Mas a criança vai crescendo. Mas o convite é esse. Como cristãos, como maduros na fé, opa, eu cresci. Deus não vai bater na minha mão se eu fizer alguma coisinha ali errada. Deus não vai me puxar pelo braço dizendo que eu não posso ir para cá ou ir para lá. mas que você tenha consciência. Que eu tenha esta consciência. Deus está comigo. Deus, Ele, apesar de Ele não estar aqui, a presença física não está aqui, mas eu sei que Ele está comigo. E por isso, eu vou observar aquilo que Ele me ensina. Por isso, eu vou observar aquilo que Ele deseja em mim, aquilo que Ele quer para mim. Então, tenho sempre, tenho sempre seguido os caminhos do Senhor, não tenho me afastado do meu Deus. Tenho ante meus olhos todas as Suas leis, não me afasto dos Seus preceitos. Não se afaste dos preceitos do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, dos ensinamentos do Pai. E volto a dizer isso, mesmo não sentindo ali, e mesmo não estando fisicamente ali a presença de Deus, de Jesus, ou do Espírito Santo, num arrepio, ou alguma coisa assim, alguma sensação, mas caminhe com essa consciência. Deus, Ele está comigo. que nesse dia, e já tendo feito, talvez, já algumas coisas nesse dia, tenta trazer isso. Eu preciso estar sempre na presença de Deus, mesmo não estando na capela, eu preciso estar na presença de Deus, mesmo não estando lá no santuário, lá na igreja, eu preciso estar na presença de Deus, mesmo quando eu não tenho a Bíblia nas minhas mãos, eu preciso estar sempre na presença de Deus, e como é bom saber que Deus nos olha, nos vê, e que Ele cuida de nós sempre, e tendo consciência disso, que Ele nos vê sempre, que Ele deseja sempre o nosso bem, então vamos procurar caminhar bem sempre, vamos procurar viver bem sempre a palavra de Deus. Se a gente fizesse isso, com certeza, nós pecaríamos menos, não vou dizer que não vai pecar mais, mas pecaríamos menos, e quem sabe sim, os santos alcançaram esta graça da impecabilidade, nós estamos nesse caminho, e queremos sim, nos tornar impecáveis, mas não para crescer o orgulho na gente, mas porque a gente deseja tanto agradar a Deus, que o pecado já se torna algo, vamos dizer assim, nojento, ruim, mal, eu não quero desagradar a Deus, eu não quero desagradar meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu patrão, eu não quero desagradar principalmente a Deus, por isso que hoje eu e você, diante daquilo que já vivemos ou que vamos viver ainda neste dia e nessa nossa caminhada, vamos trazer sempre isso à nossa consciência, ao nosso coração, Deus quer o meu bem e eu quero caminhar sempre na presença dele, esta graça pai, que nós te pedimos neste momento, nesta hora, nós queremos caminhar com esta consciência de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor nos vê e que o Senhor nos dá a liberdade para optar pelo bem ou pelo mal, mas nós queremos optar sempre pelo bem, pela tua palavra, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento, acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós, dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso filho Jesus Cristo que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvimos. Peço essa benção do nosso Deus que é Pai para você, a sua vida o seu milagre para a sua necessidade hoje por conforto por consolo que hoje você necessita que por essa benção você seja consolado seja amado e lembre-se sempre o Pai está comigo eu quero agradá-lo e que por essa benção você faça mesmo a vontade do Pai hoje e sempre a benção no Deus Todo-Poderoso Pai e Filho Espírito Santo Amém Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Amém